Direção do Serviço Programa Nacional de Desenvolvimento Sucu PNDES, Atauro, subautoridade de educação no liderança comunitária, ato contínua segura, moro, proteção e escola. Diretor Municipal Programa Nacional de Desenvolvimento Sucu PNDES, Atauro, anseito magno de Araújo Zuhateten, ato garantia sustentabilidade, moro, proteção, sere e escola. A autoridade de educação no liderança comunitária de Sira tem que continuar talmata, não assegura moro, proteção, nem porque o governo constrói e a escola Sira. Moro Sira entregou, serviço Sira entregou, não é competência, manutenção, carrega, e não é ato alto, não é extensão, carrega, não é entrega para a escola. Háreo falha moro, sorso, soro, insira, proibido e tuan, ato lavera, emacelo, zuntaba, zuntamai, não é, baliza a escola Sira, nem mas ancançam. Para depois, quando a entrega, a raiva, as tremendas, que é a díaz, sempre deba a díaz ter molecules. Diretor Municipal Serviço de Educação, atonoute a edição de Araújo, agradeceu com o governo. Tambalhã faz isso, apoiou a ONU, moro, proteção, pela escola, não finaliza o edifício para o professor Sira. Agradeço ao diretor PNDES, NB Simo Orientação, NOMOS, São Ninian, Edifício, IDANB, Beleusa para Residência, Profesores Ninian. Serviço como meta G.C. López Nobre Mozinho Jatete, a nossa liderança comunitária e o comitamento de serviços a muito co-parte da educação, o da Segura Infraestrutura Pública e a Sucular. Agradeço ao diretor comunitário, a nossa liderança comunitária e o comitamento de serviços a muito co-parte da educação, a nossa liderança comunitária e o comitamento de serviços a muito co-parte da educação. O programa Nacional de Desenvolvimento Suco constrói residência, professor, unidade de rua, ao custo cada unidade, dólares americanos, rio, nulo, reis em Ida-Liu, inclui moro, proteção, metro, ato, sida, quadrado, ao custo, dólares americanos, rio, nulo, reis em Lima, Liu. Agradeço ao diretor comunitária e o comitamento de serviços a muito co-parte da educação, a nossa liderança comunitária e o comitamento de serviços a muito co-parte da educação. Agradeço ao diretor comunitário e o comitamento de serviços a muito co-parte da educação. Agradeço ao diretor comunitário e a muito co-parte da educação.